Essa luzinha, eu já reparei nisso em vários carros, mas resolvi hoje abordar o assunto Porque pra nós, motociclistas, é de muita utilidade esse tipo de sensor Que avisa o motorista que a gente tá passando no corredor Que tem algum outro veículo na lateral dele muito próximo Então vocês viram que eu estava a mais ou menos um metro de distância do carro O carro já avisou Né, ô caramba, cara do céu Né, ô caramba, cara do céu Né, ô caramba, cara do céu Esse sistema aí de quatro ter caído no chão não avisa não, tiozão Ai caramba, tiozão Cês viram aí, falando do assunto, eu quase caí, tiozão Mas vai pro X-Racing esse susto aí Ai caramba, cada hora ele toma um susto diferente Tinha pedrisco Dessa vez eu não errei não, hein pessoal E a sorte que eu tava com a perna um pouquinho assim aberta assim Ainda bati o pé no chão Foi onde eu consegui o equilíbrio aí pra continuar Tá piscando, irmão Pera aí que eu vou ver Tá rápido, então você tá piscando, já sabe, irmão Tá gravando Não, 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 não por isso que bate cara onde o cara veio fazer a curva por causa de um filho da mãe desse que a gente se ferra na vida idiota do caramba mano a sorte que eu tava atento eu vi que ele tava vindo pro meu lado do japá joguei no canto que susto mano esse vai pro x-racing é nóis 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 é nóis